Então, por exemplo, quando eu falo mesmo sentido, matematicamente a gente vai relacionar mesmo sinal. Se a aceleração tiver o mesmo sinal, ou seja, o mesmo sentido da velocidade, o movimento vai ser acelerado. Se a aceleração tiver o sentido oposto, ou seja, o sinal oposto ao da velocidade, o movimento vai ser retardado. Ok? Beleza? Então, mesmo sentido acelerado, sentidos opostos retardado. Mas, voltando, a aceleração é quem muda a velocidade em um intervalo de tempo. Vamos ver a unidade disso aqui? Observem. Qual é a unidade que a gente aprendeu no módulo anterior para a velocidade? A gente viu que seria 1 metro por segundo. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? A gente viu que é o segundo. Então, a unidade de aceleração seria metros por segundo divididos por segundo. Isso vai me dar uma unidade que é o metros por segundo ao quadrado. Professor, que coisa feia! O que é isso? Meu Deus do céu, como é que eu faço conta com o quadrado? Você não faz conta com o quadrado. Você não toca no quadrado. Isso aqui é só para indicar que é uma aceleração. Então, por exemplo, eu estou num problema. Eu já vou te explicar com calma isso aqui, tá? Estou num problema. O cara andou 2 metros. Metros é a unidade de posição ou deslocamento. Se ele andou 2 metros, é um deslocamento. O cara se move com 10 metros por segundo. Metros por segundo é a unidade de velocidade. Então, se move com 10 metros por segundo significa que ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O cara se move com 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, 5 metros por segundo ao quadrado, essa é a unidade de aceleração. Então, foi uma maneira dele me dizer, sem ter escrito, é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui, a unidade, mais uma vez, falando isso, é o identificador da grandeza. No caso aqui da aceleração, vai vir isso do lado indicando que é uma aceleração. Agora, o que significa o tal do metro por segundo ao quadrado? Significa que está havendo uma mudança de tantos metros por segundo a cada segundo. Lembra que a gente falou que a aceleração é quem muda a velocidade? Então, olha só. Imagine que eu tenha uma velocidade inicial. Vou botar tempo, né? Tempo e velocidade, tá? Imagina que eu tenha, num instante zero, uma velocidade de, sei lá, 5. Então, vou começar a fazer minha análise com o meu carro com uma velocidade de 5. 5 o quê? 5 metros por segundo. Então, meu carro vinha se movendo assim, tá? Quando eu comecei a fazer minha análise. Aí, apareceu uma aceleração. Então, vou botar uma aceleração de 2, tudo bem? Só para não ficar muito redondo, tá? Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? O que significa isso? A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado vai indicar para mim que a cada segundo o móvel vai mudar 2 metros por segundo de velocidade. Então, é isso aqui, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. Estou rascunhando aqui, tá? 2 metros por segundo ao quadrado é o indicativo de que o cara está mudando 2 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Então, olha lá. No instante 0 eu tinha 5. No instante 1, a cada segundo eu vou mudar 2. Então, no instante 1 foi para 7. Mudei 2 metros por segundo. E no instante 2? Vou mudar mais 2. Vou para 9. E no instante 3? Fui para 11. Ou seja, a cada segundo eu mudo 2. Nesse momento, alguns de casa, pessoal mais rebelde, né? Pessoal, você falou que muda 2. Como é que você sabe se aumenta ou diminui? Sinal. O sinal. Se a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração, vai aumentar. Lembra? Acelerado. Porque se tivesse assim, ó, aí menos 2. Então, a cada segundo eu vou tirar 2 metros por segundo de velocidade. Então, aqui mudaria a figura, ó. No instante 1, eu tiraria 2. Ficaria 3. Mais 1 segundo, tiro mais 2. Depois tiro mais 2 e aí, professor? Menos 1. Olha que barato. Olha que maneiro que a coisa vai ficar, cara. Cara, o bicho vai pegar nesse módulo. Observaram? Olha lá. Porque eu vou deixar de ter uma velocidade positiva e vou passar a ter uma velocidade negativa. Olha o exemplo. O que era velocidade positiva? Era movimento progressivo. O cara vinha andando para frente. O que é ter velocidade negativa? É movimento retrógrado. Então, o cara vinha andando para frente cada vez mais lento. Até que em um determinado momento ele passou a andar para trás e cada vez mais rápido. Alguém pode pensar por que cada vez mais rápido se eu estou com uma aceleração negativa? Olha só que maneiro, cara. Porque se a velocidade passou a ser negativa e a aceleração também é negativa, passar até mesmo o sinal. E se passar até mesmo o sinal, movimento retrógrado, velocidade negativa e aceleração negativa? Então é retrógrado e acelerado. Eu ganho velocidade contra a trajetória. Bem bacana essa análise e a gente vai ter que fazer isso com calma. Tudo bem? Beleza?